Bonitinha e bonitão, se vocês pensam que o nervosismo e o estresse são exclusividades de quem trabalha o dia todo e vive sob grandes responsabilidades, estão enganados. A revista Isto É publicou alguns meses uma matéria de capa sobre o estresse infantil que assusta os pais e prejudica no desenvolvimento saudável da criança. Mas nem sempre nós sabemos o que fazer em frente a uma situação dessa. Por isso, para esclarecer as nossas dúvidas, olha a capa da Isto É, está vendo? Então, para esclarecer as nossas dúvidas, vamos conversar com um dos fundadores do Instituto 0 a 6, que é uma instituição especializada no cuidado à primeira infância, o psicanalista João Figueiró. Obrigado por ter vindo, João. Você está bom, meu irmão? Tudo bem. Obrigado, viu? Tudo bom? Tudo bom. Fique à vontade, está na sua casa. Hoje, essa capa foi emblemática, uma coisa que ninguém tinha parado para pensar nisso até agora. E muitas pessoas não acreditam que, na verdade, no estresse de crianças, dessa faixa, de 0 a 6 anos, né? Não, isso não existe, enfim. Como saber se ela está realmente estressada? Dá para se fechar um diagnóstico nessa história ou não? Exatamente. 0 a 6 é difícil. Rony, há alguns poucos anos atrás, foi feita uma pesquisa pela Nickelodeon, em 14 países, mostrando que o Brasil, infelizmente, detém o primeiro lugar em estresse infantil. O quê? Entre 14 países, as crianças brasileiras são as crianças mais estressadas. Mas que se deve isso? Eu acho que um conjunto de fatores interfere para que as nossas crianças sofram tanto. E é curioso, porque as crianças brasileiras, elas têm mais estresse relacionado, por exemplo, com fenômenos naturais do que as americanas, têm mais medo da gripe asiática do que as asiáticas, têm mais medo de AIDS do que as africanas, né? Coisas que, aparentemente, não teriam muito sentido. Talvez... Mas por indução paterna e materna, talvez não? Eu acho que é um conjunto de fatores. Um desses fatores é que as nossas crianças estão muito expostas às notícias da mídia, da televisão, dos jornais, enfim, né? Nós estamos inundados por informações que assustam as nossas crianças. Então, isso tem feito um... tem tido um efeito muito negativo na infância brasileira. Bom, eu ia até fazer uma pergunta, porque... Ao te apresentar, eu estava dizendo que as pessoas pensam que só os adultos têm estresse, porque têm uma vida tribulada, complicada, vivem correndo, quer dizer, nós adultos, né? Agora, as causas principais desse estresse todo infantil é exatamente isso? O acesso à informação? Existem várias fontes de estresse, né? E é interessante, Rony, que não são só as crianças que são suscetíveis ao estresse. Os fetos também são suscetíveis ao... Não, isso é mesmo? Exatamente. Hoje existem evidências de que gestantes que passaram por períodos extremamente estressantes, por exemplo, durante uma guerra, né? Situações que são muito... muito estressantes mesmo para a mãe. O embrião, o feto, ele tem resultados, tem efeitos que são duradouros ao longo de toda a sua vida. Então, são pessoas que, durante a sua adolescência, durante a sua vida adulta, vão reagir a situações de estresse com muito mais veemência. Eu devo entender que nisso está envolvido, por exemplo, uma descarga de neurotransmissores, que seja uma coisa química que é passada para o feto? Sim, sim, sim. E hormônios, hormônios relacionados ao estresse, os neurotransmissores relacionados ao estresse, eles ativam, mesmo no feto e também nas crianças pequenas, ativam esse sistema de tal modo que eles se tornam hiperativos e, portanto, hiperreativos. Como é que a gente pode reagir nessas horas ou agir? Então, existem, você perguntou em relação a só a influência das notícias, da mídia, existem várias formas de estresse. Um dos estresses pelos quais as nossas crianças passam é a questão do abuso, da violência, da violência doméstica, do abuso sexual, dos conflitos familiares. Enfim, existe uma gama enorme de situações que são estressantes para a infância. Obviamente que as crianças pequenas, elas são mais vulneráveis do que os adultos a essas situações. E elas, obviamente, deveriam ser protegidas disso. Nem sempre é possível, porque as crianças, algumas crianças vivem em situações muito adversas, de pobreza, situações de violência no seu ambiente, assistem assassinatos presencialmente. E essas coisas são muito dramáticas do ponto de vista do cérebro que está em desenvolvimento. Inicialmente, as crianças têm o direito de serem protegidas dessas situações adversas. Nós estamos falando que a reação ao estresse de uma criança, por exemplo, que mesmo ainda na barriga da mãe vai ter problemas para o resto da vida, qual é o risco dessa história, de uma forma mais generalizada, de estresse na infância? Existe a possibilidade de se criar sequelas, vamos dizer, na adolescência, ou mesmo na fase adulta? Sim, sem dúvida. Hoje, existem evidências científicas mostrando que o estresse, tanto no feto como na criança, por exemplo, nos primeiros anos de vida, tem repercussões que são definitivas, aumentando a prevalência de uma série de condições, não só mentais, como transtornos de ansiedade, depressão, droga adição, posturas mais agressivas, mais violentas, mais impulsivas, mas também doenças físicas. Se sabe hoje que crianças que são submetidas a esses fatores de risco têm, por exemplo, uma prevalência, uma frequência muito maior de doenças cardiovasculares na vida adulta. Deus meu, que coisa estranha. Ali existe uma coisa que também pode contribuir, de certa forma, porque é comum as crianças desenvolverem, vamos dizer, um sentimento de incompetência frente às grandes expectativas dos pais, isso é um mundo competitivo. Eu acho isso um absurdo, mas enfim, isso também ajuda, né? Ajuda muito. Hoje, a nossa cultura, infelizmente, tornou a infância menor, e tem expectativas de comportamentos visando a vida adulta, o sucesso adulto, nesse sentido profissional, acadêmico, que impõe às crianças uma rotina extremamente adversa e elas são incapazes, são imaturas para dar conta de todas as demandas e expectativas da família, dos pais. Então, isso é lamentável. As crianças perderam o seu tempo para brincar, perderam a possibilidade das amizades espontâneas, de andar na rua, de brincar na rua. Isso, para mim, é de fato a parte mais perversa da situação que nós vivemos, né? Nós somos extorquidos mensalmente, somos sequestrados dos nossos haveres mensalmente para podermos ter educação, saúde, segurança, e de fato eu não vejo isso, né? Só o confisco daquilo que nós ganhamos mensalmente. E isso me irrita muito porque a minha geração viveu na rua. Nós brincavamos de bola de gude, de peteca, de bola de bicicleta, na rua. Hoje, isso não existe mais. Esta barbaridade de sentar em frente a uma tela, isso me incomoda profundamente. Tela de computador, televisão até passaria, né? Era a tal da babá eletrônica, mas isso está fazendo com que, de fato, a infância passe sem que ninguém perceba. Isso me incomoda muito, João, muito mesmo, viu? Agora, eu fico pensando numa história que você colocou. Na verdade, quando nós ficamos muito expostos a esses hormônios, a esses neurotransmissores que não produzem, eventualmente, sei lá, uma carga de serotonina importante, ou de, sei lá, de endorfina, seja o que for, um hormônio, um neurotransmissor desse, eu ouvi dizer que nós, adultos, ficamos com a imunidade baixa. Isso com criança também acontece, não? Também acontece. Meu Deus! Então, pegam tudo quanto é doença. Também acontece. Existem alguns hormônios que são secretados pelo cérebro, pela hipófise, que estimulam as glândulas supra-renais, que são glândulas que produzem hormônios de resposta ao estresse. E essas substâncias, elas atuam, tanto no sistema imunitário, reduzindo a imunidade, portanto, favorecendo as doenças infecciosas, doenças inflamatórias, asma, condições desse tipo. E também esses hormônios atuam no próprio cérebro, atrofiando e matando neurônios. Então, o estresse é causa de atrofia e de morte neuronal. Isso leva à redução de algumas áreas cerebrais, que são reduções definitivas, que deixam marcas definitivas e que vão influenciar o comportamento, o psiquismo, as reações orgânicas de todo o organismo. Agora, há casos em que o tipo de educação que é estabelecida pelos pais é a grande culpada, porque muitas crianças ficam estressadas pelo excesso de proteção. Isso é uma coisa que também me incomoda. Como é que a gente pode educar essa criançada atualmente, sem essa coisa de... Porque, é claro, a gente só ouve falar em violência, em agressão, enfim, roubo, em assalto, em morte no meio da rua. Como é que a gente vai criar um filho sem superproteger? A superproteção é um outro problema, porque uma certa quantidade de estresse, de adversidade, de eventos negativos, é fundamental para o nosso desenvolvimento. O cérebro, ele aprende a lidar com as dificuldades, sofrendo algumas dificuldades. Claro que essas dificuldades têm que ser adequadas à faixa etária, à maturidade do indivíduo. Então, quando você superprotege uma criança, você a está, na verdade, impedindo de desenvolver mecanismos de proteção, mecanismos de interação com o ambiente adverso. Então, como diziam os gregos, a virtude está no meio, na moderação. Nem hiperproteger, nem, tampouco, negligenciar de determinados riscos que são evidentes. Hoje, é difícil você deixar uma criança na rua, deixar uma criança exposta a situações que, de fato, são muito perigosas. Ou seja, de certa forma, usando uma linguagem absolutamente simplista, o negócio é o equilíbrio, é o caminho do meio. Exatamente. Obrigado, eu quero agradecer muito a presidência do Dr. João Figueiró, que é psicandalista, um dos fundadores do Instituto 0 a 6. E se você não acreditava que isso poderia acontecer, passe a acreditar agora. De 0 a 6 e muito mais, vida intrauterina também. Você pode estressar aquele que vem para esse planeta tão maluco, para ter certeza. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado, querido.